O Rio Grande do Sul está tendo uma terça-feira de tempo seco e temperatura em elevação. As máximas hoje chegam aos 30 graus, um verdadeiro calor. E tudo isso se repete amanhã na quarta-feira. No Vale dos Sinos, os termômetros devem marcar entre 16 e 29 graus. E agora a gente dá sequência ao Conexão falando sobre saúde. É isso aí, de acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, a cada 10 brasileiros, dois sofrem de hipertensão, uma doença crônica e silenciosa. Mas existem diversas formas, Vanessa, de prevenir e controlar os sintomas. E tem mesmo, Chico. Uma delas é bem simples, a prática de exercícios físicos. E foi justamente essa saída encontrada em um projeto de Novo Hamburgo que coloca a população para mexer o corpo. Quase 60% da população com mais de 65 anos tem hipertensão, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Mas pessoas com menos idade não estão livres da doença. É o caso de Valéria, que tem 56 anos. Para controlar a pressão alta, ela faz exatamente o que os médicos recomendam nestes casos. Se mexer. No projeto Qualidade de Vida, ela encontrou a oportunidade de se exercitar sob a supervisão de profissionais da área. Eu me sinto mais disposta, com mais ânimo, mais expressão, tudo bem melhor. O projeto funciona todas as quartas-feiras e em sábados alternados, das duas e meia às quatro e meia da tarde. A ideia é atender pessoas a partir de 18 anos. Aberto à comunidade, o Qualidade de Vida foi criado no mês passado e já conta com vários participantes dispostos a mudar para melhor sua rotina. A partir de eventos que a gente proporcionou aqui dentro do espaço da Casa de Cultura, em que a gente disponibilizou serviços e atendimentos à comunidade, a gente percebeu a importância de poder estar promovendo um momento de autocuidado, um momento de cuidado com o próprio corpo, com a autoestima. Sara e Tânia também participam do projeto. As amigas já tinham o costume de fazer caminhadas diariamente, mas sem acompanhamento. Para elas, a supervisão de uma enfermeira e de um monitor faz toda a diferença, já que o objetivo é perder peso e ganhar disposição. Muitas mudanças de disposição, para ter um neném pequenininho, então tem que ter passando disposição com ela bastante. Para a Tânia, não foi só a saúde que melhorou. Comecei a melhorar minha saúde, minhas roupas começaram a me servir melhor. As aulas são divididas em três partes. Na primeira meia hora, a enfermeira conversa com o grupo sobre diversos fatores que envolvem a saúde. Assuntos como obesidade e hipertensão são abordados para explicar aos participantes como prevenir esses problemas. Fazer o controle dos níveis de pressão e glicose, que isso é importante para eles também, e também trazer a parte mais educativa das doenças que eles possuem ou que eles podem desenvolver, trazendo subsídios até para eles cuidarem da sua própria saúde, terem mais autonomia e escolher melhor os seus hábitos de vida. Depois é a hora de se preparar para a caminhada. O alongamento é um dos principais cuidados que a pessoa deve ter quando inicia uma atividade física. Aquecer o corpo antes de qualquer exercício e relaxar depois é fundamental para evitar aquelas dores musculares indesejadas. Por mais que a gente faça um exercício físico, nosso corpo não está preparado. Então nós vamos alongar primeiramente os membros superiores, inferiores, para deixar nosso corpo preparado. Fazer o relaxamento no final, para que o corpo entenda que pronto, terminei agora, agora eu vou descansar para a próxima. A caminhada é orientada pelo monitor e cada participante tem que respeitar o próprio ritmo. Mas mesmo com todos esses cuidados, nem todo mundo consegue acompanhar o exercício. Está tudo bem, seu Valdo? Vou entrar e vou parar um pouco, porque está me doendo o peito. Esse é o primeiro dia de Edivaldo no projeto. O sobrepeso e o infarto que sofreu há um mês foram os principais motivos para buscar os exercícios físicos. E fica o recado de quem precisa muito se mexer para recuperar a saúde. Fazer exercício, não ficar em casa, a atividade física faz bem, ela precisa estar na vida das pessoas. Se você é de Novo Hamburgo e ficou interessado em participar do projeto, acesse o site do município. novohamburgo.rs.gov.br Bom, e o que é melhor? Estico tudo de graça, com acompanhamento profissional, então não tem desculpa mesmo, tem que fazer exercício. Bom, e desde ontem a Rádio Unicinos FM 103.3 está com novidades na programação. E nós estamos aqui com o Rodrigo de Oliveira, que é coordenador de produção da rádio, para nos falar um pouco mais sobre isso. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Bom, Rodrigo, ontem a gente deu início aqui ao nosso Conexão TV Unicinos e o blá 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 também mudou de cara, é isso? Isso, Conexão Unicinos FM agora a partir de ontem já começou, com um novo formato também, com mais informação, agora com menos música também, agora a gente faz sempre o toque de cinema dentro do Conexão Unicinos FM, também coloca notícias, as mais importantes da manhã também, dentro do programa. Tá legal. Tem outros programas que mudaram também, fala um pouquinho, não acabou o Almoçando com os Beatles, né? Não, 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 ainda está lá meio dia, no domingo, como sempre, mas a gente mudou algumas coisas também, né? A noite, por exemplo, agora, Chico, temos ali o Expresso Noturno, no lugar que era o Bug Night, e no sábado da noite, a partir das 8 horas, temos o Valvulado, no lugar que era o Matador. E a gente hoje falou tanto que no Conexão sobre Leitura tem um programa que vai voltar aí na grade, o Clube da Leitura? Isso, o Clube do Livro está voltando. O Clube do Livro, perdão, o Clube do Livro, isso. O Clube do Livro está voltando, isso. A partir do dia 17, que é uma quinta-feira, dentro do Conexão Unicinos FM, a gente vai conversar sobre o livro do Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro fantástico, muita gente deve ter lido já, né? No segundo grau. Sem dúvida. Já lembro como é que é. Então, o pessoal que quiser participar, pode, por exemplo, sempre dar uma olhada nas nossas redes sociais ali, né? O Twitter da rádio, que é twitter.com.br unicinos.fm, 103, o Facebook, que é o facebook.com.br unicinos.fm, e saber as novidades também da programação, sempre da 103.3, pela internet. Bacana que as pessoas podem sugerir livros, por exemplo. Podem, podem participar. A ideia, na verdade, é que as pessoas leiam mais os livros, né? E participem com a gente durante o programa também, né? Mandando e-mails, perguntas no Twitter, coisas desse tipo. E como é que está essa parte da rádio com a interatividade? Que a gente aumentou aqui também, assim, a gente sabe que a rádio também está nessa questão. Como é que está sendo esse início de nova caminhada, assim, pela internet? Ah, é sempre bacana, na verdade, né? Porque ali tu tem mais contato com os ouvintes mesmo, né? Por exemplo, a gente foi nas primeiras rádios que colocamos MSN nos programas. Então, gera uma super interatividade. Agora com o Twitter também, com o Facebook, essa coisa bacana, poder ter mais um contato, né mesmo? As pessoas pedem som, a gente sabe mais ou menos como é que está ali, também a programação da gente, por causa também, é claro, das redes sociais. E tudo mais instantâneo que é melhor, né, Rodrigo? Muito melhor. Obrigada pelas suas informações e boa sorte nessa caminhada. Agradeço, valeu. Tá legal. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Mas a gente continua conectado e esperando a sua participação e opinião. Anote aí. O telefone é 3590 8740. O e-mail é o conexão tv arroba unicinos ponto br. E tem ainda as páginas nas redes sociais facebook.com barra tv unicinos. E no Twitter você nos encontra no arroba tv unicinos. Os endereços estão todos aí na tela, Vanessa. Isso mesmo, Chico. É só participar. Então mande sugestões e vim comentários. Amanhã nós vamos falar sobre o câncer de mama precoce. Até lá, ao meio dia e 30. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri